25 de junho. Amabilíssimo Makar Alexievich. Envio-lhe de volta o seu livro. Que livreco imprestável este. Não dá nem para pôr as mãos nele. De onde o senhor desencantou essa preciosidade? Mas, brincadeiras à parte será possível que goste desse tipo de livro, Makar Alexievich? Prometeram-me arranjar alguma coisa para ler por esses dias. Também os compartilharei com o senhor, se quiser. Mas agora até logo. Palavra, não tenho tempo para escrever mais. Sua amiga. Varvara Alexievna Dobrosyolova.